E aí pessoal, começando aqui o unboxing do mangá de Doutor Slump, volume 8. Olhem a capa, só a aralha de uma nave vizinha, como a Akira Toriyama gosta de fazer, né? A navar lombada. Ó pessoal, e comparando aqui as lombadas de Doutor Slump, olha, o volume 8 ficou bem diferente dos outros volumes. Antigamente seguia esse padrão aqui de três imagens de cada personagem, né? E agora não, ficou só o gatinho aqui. Aqui o início. O primeiro capítulo aqui é um capítulo daquelas histórias totalmente inventadas que fogem da história normal do Doutor Slump, que a Arale e essa menina loirinha aqui são os bandidos que querem roubar um doce aqui de um gordão, que é o Doutor Sambi. É um capítulo... Aí tem essa parte aqui de umas votações. O mais legal, a categoria mais legal, o gatinho ganhou lá na época do Japão na votação. Dois mil e dezesseis votos. Continuando aqui da quadrilha. Quadrilha é oi oi oi. É... O bandido é a Arale e a Akane, a loirinha Akane. O curso eu sou o mais e mais. Continuando aqui, né? Aqui o Gatcha foi o primeiro. O Sambi tá em quarto lugar. O Taro tá em quinto. Aqui temos um capítulo que o Sembi cria um robô parecido com Akira Toriyama Como ele se representa no mangá que esse robô só cria uma versão fêmea Que é pra arrumar a casa e tudo Só que ela acaba se demitindo E ela só sabe fazer lá Mas o Sembi constrói ela porque ele quer comer outro tipo de comida Mas ela só sabe fazer lá E aqui quando ela se demite porque não aguenta mais essa vida E aqui o final do concurso eu sou o mais mais Quem ficou em último lugar aqui foi o Otado Makusa Takoyaki E aqui ainda tem umas menções honrosas Quer dizer na verdade o último é aqui 29º lugar Parzan, aquele idiota lá Comemoração aos 80 anos de lançamento do Dr. Slump 80 anos Vai tentando refazer no futuro né É engraçado que aqui é um capítulo que o Akira está participando aqui É o Akira Só que ele não está como aquele robô Aí tem tipo uma corrida Aqui o percurso da corrida Aqui o Dr. Machirito que apareceu lá em Dragon Ball Super como fantasma E aqui é isso Vai ter uma corrida aqui Aqui os participantes Caram com seus carros E aqui outro Votação Categoria o mais genial Arale ganhou como o mais genial em primeiro lugar São invenções E aqui começa a corrida Tem uns que perdem muito rápido com as idiotices E Arale ao invés de continuar a corrida vai nadar no lago com o monstro Lagunesse Aqui concursou o mais Tipo era um cisne e era branco Aí depois ele pinta de preto pra ser outro tipo de pasto Depois vira tipo um pinguinho É mó doidice Aqui temos a professora Ela cai no precipício aqui Já perto da corrida Aqui um intervalo de mangá né Aqui o cara parece um Dr. Machirito De concurso categoria o mais idiota Obviamente o Superman ganhou em primeiro lugar Porque ele é o mais idiota de todos Aqui temos outro capítulo Que chega dos menininhos da cidade Aqui nessa cidade do interior Que é onde Arale mora Ficam impressionados com tudo Com todos E essa menina até que Ela é parecida com Arale Ela bota o óculos aqui Aí ela é uma ser humana normal né E aí começam a acontecer as coisas aqui O Sam pensa que aquela menininha nova Que chegou na cidade é Arale Aí bate aqui o carro nela Falando Por que você não foi pra escola? Sendo que é uma menina normal né Que ele tá batendo nela assim Aí todo mundo pensa que essa menininha é Arale E começam aquelas brincadeiras super violentas Que só Arale aguenta E ela é uma ser humana normal não aguenta Chega ela fica toda lascada Os gatos andando no choque nela Joga nela de algum lugar alto Até que a guria fala no final Tenho medo do campo Do interior Porque no início começa no mangá Elas adorando o interior Falando Ai meu Deus não acredito Que beleza E no final se lasca Continuando o concurso Sou mais idiota Em quarto lugar tá o Parzan Em sexta que é o Akira Toriyama E o Doutor Machirito tá em segundo Deixa eu ver com esse capítulo aqui Ah sim Chegam uns caras Querem fazer um assalto aqui A Arale tá vindo do carro E aquele negócio né Claro que o assalto não vai dar certo O gato tinha que comer a arma deles Ah a menininha aqui tava tirando a habilitação Tirou a habilitação A menina aqui que não tô Não tenho certeza quem é Essa é a professora Que tem uns personagens muito parecidos aqui Só sei que a mulher é tão boa no volante Que foi parar na lua de algum jeito Que arte do feio do cocô Larra em miniatura Caralho tá nevando Aí eles até brincam aqui Que a Vila Pinguim tá nevando E ela é cheia de árvores do clima tropical Que o cara é parecendo esse coqueiro aqui Tem até uma brincadeira com isso Aqui tem esse tal desse gatinho aqui O Doutor sempre constrói Esse gato é importante na história O Doutor sempre constrói essa maquete Que tudo que acontece na maquete Acontece na vida real Na casa dele Que a maquete é exatamente igual a casa dele Tipo o gato já enfia o dedo na maquete E aparece um dedo gigante Realmente no teto deles Ou eles são mó loucos Tanto que a Arale Tem até uns bonequinhos também deles A Arale derrubou o bonequinho do Sam E o Sam na vida real Quando bota um capacete ele cai É uma invenção doida mesmo Aí esse tal desse gatinho Que eles trouxeram aqui pra dentro da casa Tava com fome Eles iam alimentar ele Aí o gatinho ele vê Os dois bonequinhos aqui E vai partir pra cima deles pra comer Sei lá Pensando que é uma criatura menor Ele vai comer Esse tipo de lógica Que aí com isso ele Ele acaba comendo o bonequinho do Sam Tem que dizer que depois 30 minutos depois Isso vai acontecer na vida real É uma lógica dessa assim Tanto que aqui Eles aqui O gato na vida real gigante Ele aparecendo Esse é mó doido mesmo E aí termina o capítulo Não mostra o que o Sam vai ser comido Eu sou o mais mais Categoria o mais nada a ver Obviamente que ganhou foi o Cocô 1524 votos O Cocô é o mais nada a ver Porque ele ninguém sabe De onde vem esse Cocô Quem que agou esse Cocô Fica e descobri Caramelman 3 E aqui outra Vingança idiota do Dr. Machirito Que ele quer Conseguir alguma coisa aí Mas ele Ele é um idiota É um super amante Tem alguém mais idiota que esse cara É engraçado Que até vendo aqui nas votações Muitas pessoas da época Reclamavam que o super amante Devia nem mais aparecer Que ele era um personagem muito chato E idiota E o Pazan também Os personagens retardados Olha aqui né Tropa de defesa da terra Não me faça rir Concurso o mais mais Categoria o mais nada a ver Continuando mais nada a ver Guerra da Vila Pinguim parte 2 Esse aqui é engraçado Um joguinho Encontre todos os Gachans Esse aqui já tem a resposta Dizendo que tem Tem 48 Gachans aqui Não sei se sai contando Só tem uma anteninha aqui Eu nem contei Mas Não que eu não quis saber disso Mas É interessante Uma brincadeira Para as crianças que compram o mangá Toma Chirito Possui as invenções idiotas Toma Chirito até Chama esses dois vilões Os dois ETs Com uma bunda na cabeça Para ajudar ele Mas Os dois imbecis também Cara É que eu acho muito estranho Esses pais Dessa menininha Aqui Da cabeça raspada Essa aqui Que esse é o nome Olha a cara dos pais dela É muito estranho Eles não demonstram reação É uma cara tipo Aqueles olhos da Disney antigo Eu achei bizarro E eles se cantam com a linguinha Assim E é muito estranho Eles aqui Soltaram um misto Destruir a casa deles Olha a cara deles Que é o doutor Machirito aqui Querem causar o caos Na vida do pinguinho E aí É o doutor Machirito Com aqueles dois ETs Cabeça de bunda Que são os vilões Contra aqui Arale Supamã e Gachan E esse porquinho ali Do carrinho São tipos Do bem O de 9º Concurso Mais nada a ver Aqui ficou em último lugar O 39º Foi A Noite A Noite Não sei porquê Voltar nisso Aqui ele até fez Todo Nossa Senhora Elaborado por dentro Ah galera O que eu vou dizer Aqui Só tem um confronto Muito idiota Aqui Pelo amor de Deus Tivemos o que falar Delito Aqui o final É isso aí Deixa o like Se inscreva no canal Valeu E aí